No começo eu me pedia No começo eu me pedi Quando o Novo está no meio No começo eu me adoro Cada vez eu me reto Coração vai para me pecado Só Deus me disse que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor que eu acertei por um instante Na verdade é que amante não vai ser amante Eu consigo ver mais na outra Vem te dividir seu corpo e sua boca Amor que eu acertei por um instante Na verdade é que amante não vai ser amante Eu consigo ver mais na outra Vem te dividir seu corpo e sua boca Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo O Brasil não tá mais afirando Vem te dividir seu corpo e sua boca Vem te dividir seu corpo e sua boca Amor que eu acertei por um instante Na verdade é que amante não vai ser amante Eu consigo ver mais na outra Vem te dividir seu corpo e sua boca Amor que eu acertei por um instante Na verdade é que amante não vai ser amante Eu consigo ver mais na outra Eu consigo ver mais na outra Eu consigo ver mais na outra Eu consigo ver mais na outra